Quem está falando é o Kevin E hoje nós vamos jogar esse joguinho aqui Tubarão novamente Quem dera ter esse tubarão aqui Imagina chegar lá na praia E vou te comer Uou Ah, pense que eu tinha ganhado, rapaziada Já fala maluco do céu Imagina eu ganhar esse rei, rapaziada Evoluir Ah, tem esse tubarãozinho aqui Ah, tem que comer isso e isso Tem que comer uma raia Para conseguir esse negócio Olha o equipamento, rapaziada Comprar um bunezinho aqui Um bunezinho Um bunezinho Chega lá todo mundo E aí, tá me tirando, rapaz? Tá me tirando Não chega lá, come Vida louca Ah, morde aí Rapaziada, quando já estiver chegando Numa coisa aí, eu volto Voltou aí, rapaziada Tu viu? Ele começa a rir Uma estrela lá em cima Uma estrela lá em cima Um barulho aqui pra baixo, rapaziada Tem que tomar cuidado com os peixes Tem que tomar cuidado com os peixes Ai, viado Sai daqui Aqui tem que tomar muito cuidado, rapaziada Ai, caraca, velho Ai, caraca, velho Bota aqui Bota aqui, seu peixe Ah, vai me morder Bem feio Parece a tua cara de idiota É, cara, é, diga Que legal É, diga E lá, tá de ouro Tá de ouro, rapaziada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, a meta de like que eu já ia esquecer, pra vocês 100 likes, tá rapaziada? Quem deixou o like aí, eu vou tá agradecendo. Uau, 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 eu tô com fome. Rapaziada, se meter, se bater 100 likes, eu vou tá mostrando minha cara. No vídeo, se bater 100 likes nesse vídeo, mas não hoje, né? Até outro dia, né? Quando bater, né? Aí, eu vou tá mostrando minha cara. Tu, 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 tu. Vocês devem estar falando cara de cavalo. Tudo bem. Epa! Já morrei de fome, mas não é mesmo, não. Isso aqui é legal. Ou, tu tá me tirando, vai lá. Tá me tirando, né? Tá me tirando. Tá me tirando, né, mano? E tô indo pro lugar aqui, que nem sei que é onde é, cara. Ai! Eu vou morrer de fome! Morrer de fome! Vou morrer de fome, vou morrer de fome, vou morrer... Ah! Nada! Não! Gostei nenhum, né, macho? Pelo menos eu vou tá trazendo aqui pra vocês, né? Eu vivi de novo! Ai, caraca, viado! Malu! Ai, caraca! Não, que eu falei, ai, caraca, vocês acharam que eu ia falar palavrão? Ah, que merda, cara! Não! Pessoal, eu vou tá finalizando o vídeo por aqui. Ó, se lembrem, hein, a meta é de likes! Falou e fui!